Cestou! E com sol! Univílio em Notícias está começando assim, bem solar, porque ninguém aguentava mais frio e chuva. Todo mundo virando sapo, não é mesmo? Então vem com a gente e acompanha um programa cheio de notícias e informações da sua, da nossa universidade. Univílio em Notícias veio acompanhar o arraiar do Colégio Univílio de São Francisco do Sul. Música, cultura e com a participação de entidades sociais da cidade. E você acompanha tudo agora, como foi? Ah, foi bem legal, a gente preparou tudo, foi muito massa, foi um momento em que a gente ficou junto, um momento tipo, de amizade, sabe? Pra ti, Gabriela? Ah, eu acho que é um momento muito bom, que a gente junta todas as turmas, todos os professores e a escola se une como um todo pra fazer uma coisa pra comunidade. Então eu acho que é uma coisa que tem um significado muito especial. Professora, momento bem bonito aqui no Colégio Univílio de São Francisco, como foi acompanhar a preparação e agora a apresentação pra comunidade? É muito gratificante, né? Nós com o primeiro ano, com o quarto ano aqui do nosso colégio, ter essa apresentação, o dia a dia, construir, eles decidirem quais seriam as falas, os passos da dança, né? E concretizar com esse momento maravilhoso, eles apresentando pras famílias. Então, eu fico muito orgulhosa de ver a evolução deles e eu acredito que eles também ficaram muito radiantes com esse momento. As entidades também participaram, o lar dos idosos, né? Trouxeram os seus idosos pra acompanhar. Como que tu vê essa experiência, a comunidade e a comunidade escolar se reunindo? É um momento de trazer essa comunidade franciscense pra dentro do nosso espaço, compartilhar as nossas experiências com as experiências deles e ajudar, de alguma forma, essas instituições nesse momento. O Serviço de Psicologia da Univille, de Joinville, vai abrir edital para atendimento de psicoterapia gratuita a adultos surdos na cidade. O atendimento clínico será realizado em libras com a supervisão de um professor psicólogo do curso de psicologia da nossa universidade. O período de inscrição é de 1º de agosto até 29 de novembro deste ano e pode ser feito pelo WhatsApp 479-8412-7010. O usuário interessado será atendido por, no máximo, um ano letivo, sendo válido para o período vigente de 2025. O SPSI da Univille fica na rua Uruçanga, número 444, no bairro Bucarém. E você compartilha essa informação nos grupos e com seus conhecidos. O edital do programa Universidade para Todos, o Prouni, do Governo Federal, para o segundo semestre de 2024, vai ofertar mais de 200 bolsas de 100% na Univille. As vagas são destinadas aos cursos de graduação da universidade, nas modalidades presencial ou EAD. O desempenho do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio, em edições anteriores, é um dos critérios utilizados na seleção. As inscrições começam no dia 23 de julho, próxima terça-feira, e terminam no dia 26 de julho, pelo site univille.edu.br.prouni2024. No site, os candidatos e candidatas podem acessar o edital completo com os critérios de seleção e também as vagas por cursos, campi e polos de educação à distância. Terminou nesta quarta-feira, dia 17 de julho, mais uma edição do Unintegra, a Semana de Profissionalização Docente da Univille. Organizada pelo Centro de Inovação Pedagógica, o CIP, o evento deste ano teve como tema Práticas Pedagógicas em Cena. As atividades aconteceram nos campi de Joinville e São Bento do Sul e reuniram docentes em uma programação ampla e diversificada, com compartilhamento de suas experiências em diversas áreas do conhecimento, além de oficinas de boas práticas. Professora Unintegra, começando nesta segunda-feira, qual que é a importância desse momento de profissionalização docente para os professores, mas também para a nossa comunidade acadêmica? Olá, Diego. Então, o Unintegra, ele se trata dessa profissionalização docente intensiva. Aqui na Univille, nós fazemos essa pausa antes do início letivo e na metade do ano também, para fazer esse momento intenso de troca entre o corpo docente das diversas áreas do conhecimento. Então, impacta significativamente na prática docente desses professores e impacta significativamente também na comunidade acadêmica. Ao passo que nós temos essas trocas de experiências, essas boas práticas, abordamos temáticas super relevantes e contemporâneas, como a inclusão, que nós temos trabalhado bastante na nossa programação dessa edição do Unintegra. É importante também esses momentos de boas práticas, como tu mencionou, que cada professor pode discutir o seu momento de sala de aula e isso também agrega na sua formação, né? Com certeza. Então, não é somente nesses momentos formais de apresentação de boas práticas, também nesse momento de troca e de partilha, como, por exemplo, a gente teve na segunda-feira à noite a abertura, onde nós podemos participar de um momento muito gostoso de troca, com um filme que abordou bastante a questão da sensibilidade e essa sensibilidade na prática pedagógica. Comemos também uma pipoquinha, né? Uma conversa muito boa. Então, foi bem bacana. E na terça-feira, dia 16 de julho, os docentes dos programas de pós-graduação da Univille, mestrados e doutorados, participaram de um encontro que debateu a internacionalização com Luciane Staliveri. Ela discutiu ações e a importância desses projetos internacionais nas universidades. O encontro foi uma organização da assessoria internacional e da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da nossa universidade. Um evento promovido pela pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação na Univille para os professores dos mestrados e doutorados da nossa instituição. Vamos contar com a palestra de uma pessoa que tem um conhecimento a respeito dessa temática, a professora Luciane da UFSC, que traz aqui informações, dicas e estratégias a respeito desse importante tema que, inclusive, faz parte do planejamento estratégico da Univille. Uma grande satisfação, então, participar desse momento de profissionalização docente e dos professores do Estreito Censo da nossa universidade. Se nós pensarmos que o papel de uma universidade é lidar com a universalidade do conhecimento, com a formação de cidadãos globais que possam transitar em mercados multiculturales, nada mais importante do que promovermos ações para discussão sobre este tema. E nós estamos aqui na Univille exatamente para tratar sobre isso. De que forma essa instituição, que é uma referência na sua região, é uma referência do Estado, ela pode potencializar as ações de internacionalização. Hoje à tarde, nós vamos conversar com professores, pesquisadores dos programas de pós-graduação, exatamente para identificarmos de que maneira é possível internacionalizar a pesquisa, internacionalizar os programas de pós-graduação, mas, mais importante, a internacionalização da carreira dos pesquisadores. Portanto, são ações pontuais, vamos analisar os obstáculos, os gargalos e, acima de tudo, vamos identificar quais as melhores oportunidades para a internacionalização dos professores e dos pesquisadores. Ainda na terça-feira, a Pró-Reitoria de Ensino promoveu um workshop com as equipes das coordenações dos cursos de graduação do Campus Joinville. A iniciativa teve como objetivo realizar a integração dos profissionais que atuam no atendimento aos acadêmicos, docentes e coordenadores dos cursos. A dinâmica apresentada e aplicada aos participantes foi o mapa da empatia, que discutiu e refletiu sobre o processo de atendimento ao público e, claro, com as trocas de experiências entre as diferentes equipes. O time Univille encerrou a participação nos Jogos Universitários Catarinenses os Jogos 2024. Nossos atletas competiram em nove modalidades e doze naipes, totalizando 64 acadêmicos participantes e, claro, com a participação dos nossos docentes. No total, foram quatro ouros, seis pratas e dois bronzes na natação, no vôlei de areia um bronze, no judô um ouro, duas pratas e um bronze. Parabéns aos nossos estudantes atletas pela participação em mais uma competição esportiva e pelo desenvolvimento do espírito esportivo e que venham às novas competições, para que possamos acompanhar e, claro, torcer junto. Nesta quinta-feira, a Univille recebeu a visita dos representantes da Associação Catarinense dos Portadores de Fibromialgia e Amigos no Campus Joinville. Participaram do encontro o reitor da universidade e docentes da área da saúde que discutiram propostas de projetos e ações de ensino, pesquisa e extensão universitária entre Univille e a Associação. A Associação já é uma parceira da nossa universidade e participa de diversos eventos com a nossa comunidade acadêmica. Em agosto, no dia 12, realiza o segundo simpósio estadual de fibromialgia aqui, no Campus Joinville, em parceria com os cursos da área da saúde e o projeto é COSAM. A Univille é, pela 25ª vez consecutiva, a marca mais lembrada quando o assunto é a universidade em toda a região norte de Santa Catarina. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 15 de julho, com a visita de Luciano Moura, diretor de mercado da NSC Comunicação, ao Campus Joinville. Em 29 edições, o prêmio Top of Mind é uma realização da NSC Comunicação em parceria com o Instituto Mapa, que realiza a pesquisa com toda a população catarinense. A premiação da nossa universidade acontecerá em uma cerimônia no dia 15 de agosto, em Florianópolis. E que orgulho, hein? Parabéns à nossa comunidade acadêmica por mais este reconhecimento. Reconhecimento de todos que fazem esta universidade. A universidade da sua vida. É, e a gente está aqui lagarteando, aproveitando esse sol que deu as caras para encerrar muito bem a semana. E você, aí do outro lado, aproveite o seu final de semana. Acadêmicos, aproveite o recesso. Que semana que vem tem muito mais. O Univillain Notícias de hoje fica por aqui. Até lá. Até onde, né? Até semana que vem. Tchau!